A gente pode imaginar a nossa família como se fosse um rio, um rio que tem um sentido próprio, um sentido único, com a água bem forte e nesse rio está você, atrás de você estão seus pais, atrás dos seus pais estão seus avós, atrás dos seus avós estão seus bisavós e segue esse sentido único. E algumas vezes a gente quer fazer um sentido de rejeitar esse fluxo de água que está vindo lá de trás, a gente quer olhar para trás e ficar brigando com aquilo e é isso que a gente faz na nossa família, muitas vezes a gente fica lá olhando para trás e fica argumentando ali, isso não é bom para mim, isso não sei o que, isso é errado. Eu vou imaginar que essa força da água aí que está vindo, eu estou lá brigando com a água, dizendo não, não está certo essa água, ela deveria ir para lá, ela deveria ir para cá. O que vai acontecer com o passar do tempo? Eu vou me desestabilizar nesse rio, porque se eu estou lá voltada para trás, eu não vejo o que tem à frente. Talvez na minha frente, talvez na minha frente, talvez na minha frente eu já tenha me tirado totalmente desse fluxo e já esteja batendo na margem. E quando eu faço esse movimento de ficar olhando para trás, eu perco totalmente o sentido. Se a gente faz esse movimento de se colocar nesse sentido, onde a gente recebe essa força e vai, deixa fluir. Se a gente faz esse movimento só de permanecer no nosso lugar, a gente se beneficia dessa força, desse rio.